E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Ó, esse vídeo aqui é pra você que acha que o Japão tá prosperando, tá? E os outros países também. É uma situação meio complicada, tá? Então é aquela velha história. Será que o lockdown é viável? Por que que eu falo isso? O lockdown tem pós e contras, tá? Eu vou ressaltar esses pontos mais no final do vídeo ou em outro vídeo. Ainda não decidi. Mas eu vou ler a matéria aqui pra você já sacar o que está acontecendo aqui no Japão e em outros países asiáticos. Então a situação não tá lá essas coisas não. Pra você que pensa em vir pro Japão, confiando na palavra de empreiteiras. Eu falo que eu não sou contra as empreiteiras. Eu sou contra a forma que lidam com a coisa, que soltam as informações. Nisso engana muitas pessoas. E nisso de enganar muitas pessoas, coloca muitas pessoas na situação. Por que que eu falo isso? Porque a partir da hora que a pessoa assina um contrato de trabalho, assina um contrato de financiamento e ela vem pra cá, ela tá por conta dela. Porque nos contratos de trabalho não garantem o emprego da pessoa. Só que obriga as pessoas a pagarem o financiamento. E aí? E se acontece da pessoa ficar desempregada nesse meio tempo? Ou dá uma diminuição na renda? Porque não fala nos contratos. Fala assim, se houver diminuição de renda, nós vamos cobrir esse valor na base que você foi contratado salarialmente falando. Não existe isso. E nisso coloca muitas pessoas em uma situação meio dura. Principalmente se você estiver pagando financiamento. Se você tem dúvida do que eu estou falando, preste atenção nessa matéria. E ela não envolve só a Toyota. Ela envolve outras montadoras também. Eu vou chegar lá. Então preste atenção. A Toyota Motors disse que cortará a produção em cerca de 360 mil unidades. Então, no caso, 360 mil carros. Este mês, devido à rápida disseminação da nova infecção do coronavírus no sudeste da Ásia. E ao atraso das aquisições das peças da área local. Só que a produção que vai ser cortada é aqui no Japão. Não é lá. No entanto, como a disseminação das infecções locais continua por um longo tempo e a escassez de semicondutores se sobrepõe, ficou mais difícil adquirir peças. Como resultado, a produção deste mês será cortada pela metade do plano original e a produção do próximo mês será cortada em 60%. Além disso, as perspectivas para novembro, além de incerta, você já vê que para novembro eles não sabem o que fazer. As perspectivas para a produção doméstica e internacional para o ano atual foram reduzidas dos 9,3 milhões de unidades para um nível de 9 milhões de unidades. Então, você já viu que deu uma grande diminuição. Por que a Toyota não sabe disso? Não sabe falar. Porque a Toyota, ela trabalha com o sistema Just-in-Time, que é o sistema de produção da Toyota. O que isso quer dizer? Que eles trabalham com praticamente estoque zero. Por isso que eles têm uma cadeia de logística muito forte, muito refinada, que o governo japonês em alguns estados começou a usar para poder fazer o fornecimento das vacinas, para poder evitar aquela história de desperdício de vacinas que estava acontecendo. Porque chegava um estoque muito grande, as geladeiras quebravam ou os cabiçudos tiravam as tomadas da geladeira e acabavam se perdendo as vacinas. Então, o que o governo japonês estava fazendo? Usando o sistema da Toyota. Tanto que especialistas de logística da Toyota foram ajudar o governo japonês. O que isso significa? Na parte do governo, desculpa, na parte do local da vacinação, se ela já tinha 100 vacinas em estoque, ela usou 20 só, Então, apenas 20 seria pedido para o governo. Resumindo a coisa, então, o sistema de logística teria que ser muito rápido para chegar e cobrir essas 20 vacinas. Então, ela sempre teria aquele tanto. Com uma margem de diferença por causa de perdas. Então, a parte de, como é que se fala, do excedente, quase não existe. Ela tem uma margem, que ela trabalha com uma margem de segurança, para evitar, todo mundo sabe que dentro de uma parte de produção sempre acaba dando perdas, e tem peças de reposição para as perdas. Mas falar que ela trabalha com excesso de produtos, ela não trabalha. Então, é o que a Toyota faz nas fábricas dela. Ela não usa, não acumula material excedente. Eu esqueci a palavra. Me desculpe, então eu estou usando esse termo. Ela não acumula material nos estoques dela para evitar perdas. Além que, estoque, palavra, lembrei, estoque. Estoque demais é dinheiro parado. E material feito gera depreciação. O que é depreciação? Muitas pessoas não sabem. Depreciação é quando o material já começa a passar por desgastes. Mesmo ele estar pronto, novinho, sem uso, tem um desgaste do tempo. Ele começa a se deteriorar ao longo do tempo. A partir da hora que ele foi feito, igual a pintura. Você vê que pinturas de para-choque com o tempo vão desbotando. Então, para evitar esse tipo de coisa e para chegar o material novinho, bonitinho para o cliente, eles trabalham com esse sistema de Assim Time. Isso foi uma explicação meio rápida do sistema de Assim Time, mas ele é muito mais complexo que isso. Mas continuando. O sudeste da Ásia tornou-se o centro da cadeia de suprimentos para os fabricantes de automóveis japoneses, incluindo a Toyota. E a disseminação prolongada da infecção afetou gravemente as atividades de produção. A Toyota disse A propagação da infecção no sudeste asiático não só parou, e parou sim, não parou, desculpa, cada tradução ali, a propagação da infecção no sudeste asiático não parou. E estamos considerando a produção alternativa e produtos alternativos, mas não fomos capazes de cobrir tudo. Tomaremos todas as possíveis medidas com a produção e mudança de planos flexíveis para que possamos entregar os carros o mais rápido possível. Só que nessa situação, ela não afeta só as montadoras aqui do Japão. Elas afetam as fábricas que fazem peças para as montadoras aqui também do Japão. Só para vocês terem ideia, ontem minha esposa estava de folga aqui no Japão. Ontem foi sexta-feira aqui no Japão. Ela estava de folga. Por quê? A fábrica parou. Porque ela trabalha com autopeças. E aí? Muitas outras fábricas também pararam. E aí? Então, você vê que o que acontece lá afeta aqui. E afeta salarialmente falando. E aí é a coisa. Tanto que a fábrica que minha esposa está lá, ela não parou por causa do coronavírus. Ela parou por quê? Por causa dessas coisas. Mas você vê que afeta toda uma cadeia produtiva. Então, você vê que afeta lá e afeta aqui. E quantas milhares de pessoas que trabalham com autopeças aqui no Japão não vão ficar paradas também. Fora as pessoas que trabalham nas montadoras. Então, você vê que afeta uma cadeia muito grande produtiva. Então, você vê que afeta as pessoas que trabalham nas montadoras, montando os carros. Você vê que afeta outras fábricas que fazem autopeça. No caso, a peça para os carros da Toyota e outras casas também. que trabalham com o sistema Just-in-Time. Que não querem trabalhar com estoque. Então, as fábricas, elas são obrigadas a parar para poder acompanhar o ritmo da Toyota. Então, você vê que muita gente vai ficando parada. Você vê que é milhares de pessoas que vão nas montadoras. Porque você soma uma fábrica grande aqui, uma fábrica grande ali, uma fábrica grande ali. Quantas não dá? É muita gente. Então, você vê que afeta isso. De forma direta. Não é de forma indireta. É de forma direta. No sudeste asiático, devido à disseminação da nova infecção pelo coronavírus, as fábricas de peças automotivas foram forçadas a fechar ou reduzir a produção uma após outra. O que está dificultando a aquisição de peças pelos fabricantes de automóveis. Na cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã, onde há infecção generalizada, as autoridades governamentais exigem que os funcionários permaneçam nas instalações das fábricas. Ou em alojamentos especificados como condição para poder trabalhar nas fábricas. Então, não pode voltar para casa. Tem que ficar lá para poder evitar os focos de infecção. De ir e voltar e ir para outros locais. Para você ver como é que o bicho pegou para o lado de lá. Algumas fábricas estão respondendo com a instalação de tendas e acomodação para os funcionários no local. No entanto, muitas fábricas não atendem a essas condições. E a produção está diminuindo com as operações sendo interrompidas. Além disso, na Tailândia, o maior cluster da indústria automobilística no sudeste da Ásia, Um surto do novo coronavírus ocorreu entre funcionários das fábricas. E muitas dessas fábricas foram fechadas. Como os principais fabricantes continuaram recentemente a expandir suas cadeias de suprimentos da China para o sudeste asiático, a disseminação das infecções teve um impacto muito maior na produção. Não só a Toyota Motors, mas também outros fabricantes de automóveis são obrigados a tomar medidas como suspender a operação das fábricas devido a dificuldades em adquirir as peças de clientes no sudeste asiático. Então, presta bem atenção agora, porque eu não vou falar só da Toyota. Vou falar de outras empresas também. Por isso que eu falo que é milhares de pessoas. Milhares é diferente de milhões. Não confunda milhares com milhões. São milhares. Olha só. Outras fabricantes de carro aqui do Japão. A Subario decidiu suspender as operações em três fábricas na província de Guma, do dia 7 ao dia 17. Eu tinha lido essa matéria. Só que eu não quis colocar para evitar certas polêmicas. Até porque eu tenho um número limitado de três matérias, de três, quatro matérias por dia. Depois disso, o YouTube não divulga mais os vídeos do canal. Não passa... como é que se fala assim? Por mais que a pessoa seja inscrita, clica no sininho lá para receber as notificações. O YouTube não notifica as pessoas. Então, eu tenho um número limitado de três, quatro vídeos no máximo por dia que eu posso soltar. Então, eu tenho que dar uma resumida. E o dia que saiu essa matéria, eu já tinha extrapolado esse número. Então, eu não pude soltar. Mas, de qualquer maneira, saiu. Esse aviso também. A Suzuki também decidiu suspender as operações em sua fábrica na província de Shizuoka por até cinco dias nesse mês. A Daihatsu decidiu suspender as operações em sua fábrica na prefeitura de Shizuoka por dezessete dias e em sua fábrica em Osaka por quinze dias. Se você levar em conta... tem mais, tá? Eu vou chegar lá. Se você levar em conta que o mês tem trinta dias e o calendário normal é de cinco dias por semana. E se metade desses quinze dias não é trabalhado, a pessoa vai receber só quinze dias. E aí? Vocês entendem, então, o porquê das vezes que um lockdown é necessário? A curto prazo, ele vai dar uma detonada no bolso da galera. Por isso que os governos têm que ajudar nesse ponto. Só que a médio e longo prazo, dependendo da forma que é feito, ele segura mais a situação. Você vê a Nova Zelândia, como é que ela está segurando. Tá praticamente assim. Dê um foco meio grande ali e já parou. Puf! Depois o país consegue andar. Consegue fluir. Tranquilo. Diferente dos outros países que fizeram aqueles lockdowns meia boca. Então, realmente, você vê que o lockdown, às vezes, ele bem feito, ele segura muito a onda. Por mais que financeiramente dê um arrumbo no bolso da galera, no início, mas depois, a longo prazo, eles conseguem segurando, se o governo conseguir manter as rédeas. Então, conseguem manter melhor a vida das pessoas trabalhando. Claro que traz aqueles impactos. Eu vou levantar os pontos pós e contas do lockdown em um outro momento. Mas tem horas que é realmente necessário, dependendo. Porque não afeta só o Japão, afeta outros países. E essas cadeias produtivas afetam para o lado de cá. O que vai acontecer? Os administradores das empresas vão ter que começar a pensar em uma ou outra maneira de pegar esses suprimentos. Porque, senão, sempre vai ocorrer essa interrupção. E, nisso, quebra as pernas. Porque, quando você compra o carro, basicamente, dependendo, você tem um contrato. E, dependendo, se a fornecedora demorar muito para entregar aquele carro, dependendo, pode ser que haja multa. Quando o carro é zero, o carro é novo. E aí? Vocês entendem? E nenhuma empresa quer seus clientes insatisfeitos. Por quê? Começa a dar aquele bafafá. A pior... Como é que se fala assim? A pior e a melhor propaganda que existe é o boca a boca. Então, se existe uma coisa boa, de boca a boca, as pessoas tendem a escutar, passar, e as outras guardam aquilo. Da mesma forma, o boca a boca ruim. Se você falar assim, ah, tal lugar é ruim, tal coisa é ruim, e as pessoas acreditarem naquilo, pega aquela impressão. Tá? Então, realmente, é algo perigoso. Por que você acha que o canal aqui não cresce? Porque tem muita gente contra o canal. Quando o canal foi aberto, os mais antigos devem se lembrar disso. Era muita gente metralhando todo dia o canal. Então, você vê que o canal aqui incomoda muita gente. Principalmente outros canais de mídia que tem aqui do Japão. Ele incomoda mesmo. Por quê? Eu falo rasgado. E eu, dependendo da matéria, são matérias que eu coloco que os outros não têm coragem de colocar. Ou não acham. E nisso, o que acontece? Já viu, né? Então, por isso que, às vezes, o canal não consegue crescer muito por causa disso. Por causa desse boca a boca também. Já teve outros canais, outro canal, tá? Que ele pegou um vídeo meu e, praticamente assim, ele falou assim, tudo ao contrário do que eu estava falando. Para tentar me denegrir. Para tentar denegrir o canal. Só que, no final das contas, o que foi provado? Perante, assim, ao público. Quem que estava certo? Era eu ou era ele? Aí que está. Então, por isso que eu falo assim, o tempo é o tempo. O tempo mostra tudo. Então, por mais que as pessoas tentem dar porrada no canal aqui, o tempo mostra quem que está certo. O tempo mostra quem que mente. O tempo mostra quem que está agindo de má fé. O tempo mostra quem que usa clickbait. Mas, continuando aqui. O impacto está se espalhando para os fabricantes de veículos comerciais. Neste mês, já, Mitsubishi Fuso Truck & Bus decidiu suspender a produção de caminhões em sua fábrica principal, na cidade de Kawasaki, por sete dias. Em ambos os casos, o impacto está se espalhando por toda a indústria, caso assim, automobilística, devido à escassez global de semicondutores, à dificuldade de aquisição de peças, como fios elétricos, chamados chicotes de fios, devido à disseminação na infecção do sudeste asiático. Então, você vê que afeta a cadeia produtiva aqui no Japão também. Então, já dá para você sacar que muita gente, dependendo, vai ficar parado, vai receber menos. Esse mês, mês que vem, e o outro mês, só Deus sabe. Isso se a situação aqui no Japão não der uma piorada no número do coronavírus. Porque agora que começou a diminuir o número de infecções. Agora. Só que ainda está mantendo o patamar de 10 mil casos diários. Só que, em contrapartida, por incrível que pareça, diminuiu, está diminuindo o número de infecções, mas o número de pessoas em casos graves está aumentando. O que está deixando os casos dos hospitais estrangulados aqui no Japão. E aí? Você vê que o governo estendeu o estado de emergência, e apenas dois estados saíram do estado de emergência para o estado de quase-emergência. Você vê que é um número muito baixo. Por quê? Os hospitais estão lotados. Não tem o que fazer. Vai tirar como? Só que o governo japonês está querendo aliviar as restrições das pessoas. As poucas restrições que ainda tem. O que isso vai acontecer? Um tiro do pé. Escreve o que eu estou falando. Por quê? O inverno está chegando, vai dar outro feriado, outras pessoas vão para a rua, só que no frio é pior, porque as pessoas tendem a aglomerar em ambientes fechados. Por causa do frio, diferente do calor, que as pessoas podem ficar nos ambientes mais abertos, ou ao ar livre, mais tranquilamente. No inverno, não. E aí? Como é que vai se fazer? Só que em contrapartida, eles vão colocar o certificado de vacinação aqui no Japão. Eu já tenho esse vídeo falando aqui. E vai haver muitas mudanças. E essas mudanças, para muitas pessoas, vai ser ó... Então, nessa brincadeira toda, só Deus sabe o que vai dar. O vídeo ficou cumprido? Ficou. Isso porque eu não coloquei as considerações de lockdown. Pós e contras. Nem vou colocar porque já está com 20 minutos de vídeo, ficou muito longo. Mas já deu para você sacar que como o coronavírus, ele detona a cadeia produtiva, se não houver uma administração boa dos governos, tá? E para ilustrar também que a parte do Japão aqui não está lá, essas coisas de emprego. Tem emprego? Tem emprego? Mas você vê que a coisa está instável. E isso aqui está falando só da cadeia produtiva automobilística e autopeças. Isso se você contar os fornecedores de peças, de matéria-prima para essas fábricas e outros locais também, afeta muito mais a cadeia produtiva. É muito maior o impacto. Eu só contei ali as fábricas de autopeças, só que tem a cadeia de matéria-prima para esses locais também, que é afetado. Então, se eu for fazer uma análise aprofundada aqui, vocês vão ver o tamanho do arrombo que dá esse tipo de coisa. você não é uma cadeia produtiva de forma macro, não de forma micro. Então, é muita gente que vai ser prejudicada. Muita gente está sendo prejudicada aqui no Japão. Por isso que eu tomo... Eu gosto de fazer esses vídeos. Por quê? Já para poder mostrar para as pessoas tomarem cuidado com as informações que acontecem por aí. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Então, nessa brincadeira toda, muita gente pode sair prejudicada. E é o que o canal não quer. Muito pelo contrário. Eu já trago esses avisos para tentar alertar as pessoas, para as pessoas não se lascarem. Para as pessoas já começarem a tomar certas decisões para poder se proteger de certas coisas. Como eu já falei, não sou contra as empreiteiras. Eu sou contra a forma que divulga certas coisas. porque nisso engana as pessoas e as pessoas se lascam acreditando na boa fé que ela tem em relação a outra pessoa. Então, honestidade é muito importante. Honestidade é muito... é imprescindível hoje em dia. Porque independente de ter contrato ou não, a pessoa está acreditando na palavra. E palavra é honra. Só que tem pessoas que não têm honra. Por quê? Para subir e conseguir dinheiro, ela atropela qualquer um. Não importa se a vida do outro está boa ou está ruim. Desde que ela fique boa, a pessoa fica boa, ela fica bem financeiramente, com saúde. Foda-se o resto do mundo. Desculpa o termo. Tem pessoas assim. São pessoas meio psicopatas. Mas, de qualquer maneira, tem que se tomar cuidado com isso. Por isso que eu sempre trago matérias polêmicas no canal para poder já ilustrar. Tanto que teve uma pessoa que ela postou nos comentários Nossa, o Japão só passa coisa ruim, não tem coisa boa. Mas é o que está acontecendo. As coisas boas do Japão praticamente quase não estão acontecendo. Está acontecendo muita coisa ruim. Então, tem que alertar. Por quê? Para as pessoas já ir fazendo a poupança, as pessoas ir fazendo certos recursos, porque na hora que acontecer a bomba, a pessoa não fica a pé. Só para vocês terem ideia, o prefeito de Osaka está pedindo lockdown. Houve uma reunião dos governadores aqui do Japão, porque mudou. Como é que se fala assim? A pessoa que é o presidente do conselho dos governadores do Japão. Mudou. Houve eleição, outra pessoa foi... venceu a eleição e mudou. E nessa primeira reunião que houve, o governador de Osaka já pediu lockdown, porque não está dando conta. Não está aguentando. Porque é um atrás do outro e estados de emergência não resolvem, não dão efeito. E os profissionais da saúde estão esgotados. Os caras não têm férias, os caras estão trabalhando direto. puxando plantões assim a longas horas. E aí, vai chegar uma hora que os profissionais da saúde vão falar, não, pera, eu vou sair desse ramo, não dou conta. Então você já imaginou, por isso que eu estou fazendo esse vídeo longo, mas é para tentar trazer de forma consciencial para as pessoas. Eu sei que muito pouco vai chegar ao final desse vídeo. Muito pouco. Mas para você que assiste esse vídeo até o final, eu já agradeço. Arigato Gozaimasu. Eu abaixo minha cabeça em respeito a você. E eu peço para você, faça a sua parte. De grã em grã, o galinha enche o papo. Se todo mundo fizesse a sua parte, o Japão não estaria da forma que chegou. Porque tem muitas pessoas cabestudas. Então você vê que o Japão está tentando levar a coisa, só que já está chegando num ponto que eles já estão pedindo lockdown. Até a oposição, que geralmente é contra lockdown, nos outros países, que o governo fazia, a oposição era contra. A oposição aqui no Japão está pedindo lockdown. Você vê que loucura, que ponto nós chegamos? É igual os outros países. Você vê que lá no Brasil, lá fazia, fez o lockdown em certos locais. Mas fizeram lockdown meia boca. Por isso que não resolve. E aí? Então já dá para você sacar a importância de certas coisas, a importância de você e eu fazermos nossa parte para a coisa melhorar. De grão em grão, galinha enche o papo. Mas para você que chegou aqui, até o final desse vídeo, eu tiro o meu chapéu para você. Você tem o meu respeito. Arigatou gozaimasu. E espero que você faça a sua parte também para tentar ajudar a todos nós aqui ou aí no Brasil. Porque por mais que seja um grãozinho de areia, parece insignificante, mas você vê que de grãozinho, grãozinho, forma-se uma extensão de praia, uma extensão de faixa de areia. Você vê a mesma coisa, uma conta bancária. Se você coloca um centavo aqui, um centavo ali, aí aquele um centavo aqui vai rendendo assim, pouca coisa, mas você vê que depois, mais para frente, a coisa vai crescendo. Ninguém ganha tudo muito com aviso, a não ser que o cara tenha muita sorte e ganhe na mega-sena. Caso contrário, é tudo assim, trabalhado de forma gradual. Tá certo? Então peço a sua ajuda, por favor. Tá? E um abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau, tchau.